E aí, vocês conhecem Lost Vikings? Lost Vikings é animal, cara. Não sei porquê, mas sempre que comento com os meus amigos, eles não reconhecem de primeira. E eu acho esse jogo uma das joias que muita gente não deu valor nos penitentos. Criado pela Silicon Synapse e publicado pela Interplay, é um jogo que realmente inova junto com Lemmins. Não sei se você lembra um joguinho que você tem que, tipo, levar um bando de Mongoloids pra casa. A Silicon Interplay foram também responsáveis pela criação de Rock'n'Roll Racing. E a propósito, se você segurar LR Select na tela de escolha de personagens e indo pro lado, você vai encontrar Olaf, que é um dos personagens de Lost Vikings e Blackthorn. E logo se consagrando com a criação de Diablo e Warcraft. Sim, Silicon é a atual Blizzard. Observem que o logotipo do Lost Vikings é muito parecido com o do WoW. O Blizzard, antigamente, pra mim, já fazia jogos ótimos e hoje só melhorou. Tá bom, agora chega! Vamos pro gameplay. Os três personagens da história são vikings. O Eric pula e corre, Baleog bate e Olaf defende. Ele sai pra cá, sai e volta pra cá e são produzidos por aliens. Mas que porra é essa? Tá bom, o roteiro não é dos melhores, né? Misturar vikings com aliens é foda. Enfim, o jogo é um puzzle em plataforma, que consiste em controlar três vikings, um de cada vez, com habilidades únicas, para chegar ao final da fase. Eric é o único que pula e corre. Já Baleog tem habilidades ofensivas, que é muito boa para derrotar os monstros. E Olaf defende praticamente tudo com seu escudo. Eu disse tudo! Ele até defende coisas que os outros personagens morreriam de primeira. E um segredo agora. Eu gostava tanto do modo que eles morriam, que eu matava eles de vários jeitos. E o Olaf voa também. E lembrando que pra conseguir passar da fase, você tem que chegar com todos os vivos no final. E você tem até condições de terminar a fase. Mas só pra você ver essa tela sem um dos vikings ou dois, né? Se você morreu com dois, falando TRY AGAIN. Porra, qual o sentido de você terminar a fase e não poder seguir adiante? NÃO! E depois da fase tutorial, você entra na primeira fase. E já escuta essa música foda. Eu lembro que eu parava nessa fase só pra ouvir a música e ficar dançando também. Tá, tá. Vamos parar de ser mongoloide. O Lost Vikings tem vários ambientes conforme você vai passando das fases. Temos a nave, a era dos dinossauros, o Egito antigo e esse aqui que eu não tenho a mínima ideia. E também um ambiente que parece ser uma fábrica. Cada ambiente tem em média 5 fases. E a cada mudança de cenário, o nível dos fãs aumenta, os monstros ficam mais fortes e também nos é apresentado novas formas de interagir com a fase e entre os vikings. Como por exemplo essa que você tá vendo agora, que o Eric entra numa espécie de máquina, usa o imo e faz o Olaf flutuar, ou inflando pra subir em lugares mais altos. No final de cada ambiente, o nosso grupo encontra um tipo de máquina do tempo e entra sem pensar querendo voltar pra casa logo, né? Mas acabam indo pra diferentes eras e lugares. O primeiro ambiente é molinho, é mais tutorialzão mesmo, sabe? Mas aí vai ficando complicado, e complicado, e mais complicado, e mais complicado. Aí te dá um puta que pariu, que raiva nesse jogo. Por isso que eu nunca tinha zerado esse jogo quando era mais novo, porque puta que pariu. Porra, mas é foda. Tem algumas armadilhas que não tem como você saber sem morrer uma vez, pelo menos. É então, eu sou um viking normal, de barba vermelha. É, estou no Egito antigo, fazer o que, né? Então, vamos ajudar nossos amigos. Vou apertar esse botão aqui. Hum, agora os meus amigos podem passar. É óbvio, totalmente seguro. Bom, sou o viking de barba vermelha e estou aqui pra ajudar meus amigos de novo. Bom, hoje eu estou na frente de um monte de alavancas e quero usá-las para ajudar os meus amigos. Hum, será que se eu puxar essa alavanca acontece algo? Opa, aconteceu alguma coisa, acho que estamos no caminho certo. Talvez se eu puxir essa... Recentemente eu rejoguei e tive muita dificuldade para passar de algumas fases. Tive dificuldade principalmente nas fases que são muito extensas. Porque se você perde um viking, você volta a fase inteira. Não tem checkpoint ou algo do tipo. Esse jogo foi feito para você demorar para zerar e para destruir o controle na sua própria cabeça, tá ligado? Na minha opinião, as fases com os pinhos são as mais difíceis. E falando em fase extensa, isso me lembra as duas últimas fases do jogo. São as mais longas e a última tem o chefe, que não é tão grande coisa, mas é chatinho. E acreditem, vocês vão morrer muito, mas muito, mas vai morrer muito até descobrir o que tem que fazer nessa fase. Mas vocês não vão morrer porque ela tem muitos monstros. Mas porque ela é grande e cheia de armadilhas. E talvez vocês fiquem presos nela. Agradeçam ao Chuck Norris por ter internet. Porque antigamente você ficava preso na fase ligando para os amigos para descobrir como é que passa. Ah socorro cara, o Gordo ficou preso na parede de novo. Tem uma parte dessa fase que você fica preso na escada com o Eric sem poder para onde ir. E sabe qual é a solução? É essa aqui. Cara, sabe quanto tempo eu demorei para descobrir isso? Cara, eu tenho 89 anos agora. Mentira. Enfim, essa é uma das fases mais fodas do jogo. Uma das mais difíceis com certeza. E depois dessa vem a última, que é a do Chef. Aí antes de sairmos dessa fase, deixa eu mostrar a cena que mais me deu raiva nessa fase. Eu estou descobrindo a fase, sabe? Sabe quando flui? Então, aí eu estou descendo tranquilinho com o Olaf. Aí eu vejo um bando de comida. Oba, vou pegar. Só que aí eu não consigo pegar a chave. Porque eu peguei muita comida. Tá, era só isso só. Então, finalmente é revelado o vilão da história toda. É esse alien verde aí todo forte que vocês estão vendo. E nada mais justo para um jogo que tem um coletivo tão forte terminar com uma batalha. Em que cada um tenha seus momentos e que no final lutem juntos. E com cada um usando suas melhores especialidades. O Olaf, por exemplo. Ele voa por cima do chefe de escada em escada jogando bomba nele. O Baleog. Ele luta com o chefe apertando os botões com a sua flecha. E o Eric empurra o chefe para a eletricidade com a cabeçada. E chega uma parte do chefe que todo mundo tem que lutar junto, que é legal também. Olaf defende, o Baleog destrói o escudo e o Eric dá a cabeçada. E essa é a estratégia. Você segue assim no mestre até ele chegar no andar de cima e mandá-lo direto para o espaço. E é assim que os vikings derrotam o Tomator, né? Que é o alien que sequestrou eles para ficar brincando com eles como se fosse uma pequena arena. E no final do jogo temos uma pequena animação em que Olaf sem querer aciona a autodestruição da nave. E eles rapidamente tem que entrar no túnel do tempo. E assim conseguindo voltar para casa. E o que você espera de um final desse, hein? Vikings lutando contra aliens. Você espera uma virada de história? Tomator sobreviveu? O que você espera? Bom, não acontece nada de mais. Eles apenas trazem guitarras novas do futuro e fazem um show para os amigos vikings deles. Bom, o final não tem nada de mais. O que anima é o que vem depois dos créditos. Tem Lost Vikings 2. Então, já que eu estraguei o final desse jogo e tudo desse jogo. Ainda tem novidades para vocês verem no Lost Vikings 2. Vale a pena jogar. Tem um tom mais futurístico. E eu vou dar uma palhinha para vocês como é que é. E é isso galera. Me amarrei em fazer uma análise de um jogo Lost Vikings em que eu sempre me amarrei. Enquanto todo mundo estava jogando Super Mario, Spider e Zelda e tudo mais. Eu estava jogando Lost Vikings, não sei. Eu era uma criança idiota. Mas se você gostou, dá um like favorito aí. Se você gostou muito, compartilha com os amigos. Vai ajudar muito para aumentar o canal. E também se inscreve se você quiser ver novos vídeos. Valeu galera. Platform Games saindo. Tchau, tchau.